Primeiro Seminário Brasileiro de Rádio e Difusão está agendado para a capital espanhola. O evento internacional vai reunir especialistas na comunicação profissionais do Brasil e da Espanha. Paz e bem, Luiz Antônio. Paz e bem. O primeiro Seminário Ibero-Brasileiro de Rádio e Televisão, evento internacional promovido pela BERT, está marcado para 4 de dezembro em Madrid. O seminário será na Casa da América, no Palácio de Linares, na capital espanhola. Empresários, profissionais de radiodifusão, especialistas e autoridades públicas do Brasil e da Espanha estarão reunidos no anfiteatro, em um ciclo de debates sobre temas que impactam o rádio e a televisão dos dois países. A BERT completou, na segunda-feira, dia 27, 61 anos de história. A Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a BERT, foi fundada para defender a liberdade de expressão e a defesa dos interesses das emissoras brasileiras de radiodifusão no ano de 1962. Hoje, a entidade tem na presidência Flávio Lara Rezende e o vice-presidente Roberto Servo Melão. O programa Frente a Frente em São Paulo recebeu, na segunda-feira, o presidente da ESP, Luiz Arthur Abishadid, que elogiou o trabalho da BERT e anunciou sua presença em Madrid para o Seminário Internacional de Rádio e TV. A emissora de rádio e televisão é essa que investe, que está presente, que dá notícia com credibilidade, em época de desinformação, de que a gente não tem a confiança de fake news. Quando você escuta no rádio ou na televisão, você sabe que aquela notícia foi checada. Luiz Arthur confirmou o último encontro regional de 2023 da AESP para o dia 11 de dezembro em Campinas. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida.